Olá, olá, meus amores! Tudo bem? Como é que estão vocês, gente? Vem isso aí, como é que vocês estão hoje? Gente, eu tô muito feliz porque, como vocês sabem, tô com esse cabelo maravilhoso! Então, gente, esse desse interlaçamento maravilhoso é um interlaçamento cacheado com disfarce, na qual o nome do disfarce em inglês é o projo, né? Que é essa parte daqui, um quadradozinho aqui, que vai dar essa ilusão do teu cabelo próprio, né? Como vocês podem ver, se as pessoas não me conhecessem, se as pessoas não me conhecem, né? Se me verem assim pela primeira vez, vão pensar que é meu cabelo, menina! Ai, eu acho que ele paga, eu não pago ele, gente, eu acho que ele paga... Ok, ok, ok! Ah, gente, se não é inscrito no canal, tá achada de quê? Inscreve no canal que é grátis, tu não pagas nada! Tem gente, tem muita gente que assiste o meu canal e não está inscrito! Então, menina, inscreve, tá bem? Inscreve! Eu também quero pedir vocês que dê like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, que é muito, 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 muito importante pra mim e deixe o YouTube saber como é que o meu canal está indo e todo esse blá blá blá, como vocês sabem. Então, se vocês quiserem saber, aprender ou tentar fazer lá em casa como é que eu fiz esse cabelo, esteja aí ligado que eu vou já rolar um vídeo. Antes de mais, eu só quero dizer que esse cabelo é um cabelo humano e é brasileiro. Ha! Brasil! Meu Brasil brasileiro! Ha! 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 Meu mulato lindo, sonjeiro! Ok! Vamos lá ao vídeo! Então, pessoal, já estou com a minha base feita. Eu mostrei no vídeo anterior. Então, corre lá pra ver como é que eu fiz esta base para fazer entrelaçamento. Então, eu medi onde é que eu vou posicionar a minha closure, que é o meu disfarce. Eu pintei ela só com pó, só pra disfarçar. Eu nem precisava fazer isso, porque a cor da closure combinava com o meu couro cabeludo. E agora eu estou aqui a prender uma parte da closure nessa trança rasteira que eu fiz, como vocês estão a ver. E vou começar a cozer desta maneira, essa parte deste lado. Então, vocês vão colocar a agulha um pouquinho para trás dos últimos cabelinhos que fica à frente desta rede, tá bem? Não coloca a agulha bem à frente, onde ficam estes cabelinhos à frente. Não! Põe um pouquinho mais para trás. E assim vai puxando delicadamente a linha. E tenta evitar dar passos largos quando cozer a tua closure. Porque isso vai fazer com que a closure fique assim meio ondulada. Então, tenta cozer bem próximo uma cozidura da outra, né gente? É bem mais fácil quando tu tens a rede na cabeça, né? Porque nós temos esse espaço entre as tranças. Então, às vezes, quando eu estava a cozer, tinha que dar um passo bem largo para poder apanhar a trança e assim cozer o meu disfarce. Então, gente, mas resumindo e concluindo, eu achei bem fácil fazer isso. Desde que tu tenhas a tua closure no lugar, está tudo prendido e vais cozendo bem, né? Porque tu tens que cozer bem na pontinha da closure, gente. Bem na pontinha. Estás a ver essa pontinha meio acastanhada? É lá que tu tens que meter a agulha. Então, vais fazendo isso até terminar a tua closure. Quando chegar o final, não é? Quando já tiveres a terminar, dá um certo nó na trança rasteira. E depois, quando cortares a linha, pegue de novo a linha e faça três a cinco nós, pelo menos. Olha aqui. Agora, eu dividi um pouco a frente do cabelo da minha closure. Principalmente onde fica mesmo aquela trança rasteira. Mesmo por cima da trança rasteira, vais fazer mais ou menos uma linha. Vais riscar lá fazendo assim uma linha reta. E aí, vais cozer, ok? Para prender essa parte da closure muito bem. Para ela não escorregar depois e ir para frente e para trás, ok? Tenta fazer isso evitando a divisão que tu vais mostrar. Que é essa divisão que fica para o lado, né? A linha que fica para o lado que a gente vê o couro cabeludo. Então, tente cozer para não mostrar a linha naquele lugar que mostra o couro cabeludo. E sim, onde o cabelo fica escondido. Então, aqui eu já estava a cozer a parte de trás do cabelo. Pensei que eu tinha perdido o vídeo. Mas, acho que não perdi. Olha, uma confusão. Então, gente. Eu aqui estou a cozer a tela em dobro. Isto é, eu dobrei a tela do meu cabelo. E comecei a cozer bem a ponta. Prendendo a linha na ponta das pontas da tela. E depois meti no meu cabelo e comecei a cozer. Então, como vocês estão a ver, dá para vocês verem o meu couro cabeludo lá, bem clarinho. E quando é assim, quando a gente não tem a linha, temos que dar um passo até onde tem a traça. Então, por isso que às vezes eu gosto da rede. Porque a rede já me permitia colocar esse cabelo que eu coloquei aqui por cima, mas um pouco por baixo. E isso fazia que a minha parte de baixo ficasse mais cheia. Por isso que depois de eu fazer todo o entrelaçamento, eu tive que preencher um pouquinho mais do cabelo naquela parte de trás. Então, gente. A parte de trás é muito fácil, né? É só você cozer a tela do teu entrelaçamento. Quando chega a ponta do entrelaçamento, né? A ponta onde fica a orelha, tens que sempre prender muito bem, dar vários nós. E depois é que tu dobras a tela do outro lado, né? Para começares a cozer novamente e assim sucessivamente. Eu gostaria de ter melhor mostrado como é que eu estava a cozer esta parte. Mas eu sou sozinha, né? Sou eu comigo mesma, não tenho ninguém. Então, eu faço aquilo que eu posso. Como vocês veem, eu tenho que inserir a agulha numa das traças e depois na tela no meu cabelo. Para que o cabelo possa ficar preso na minha base. Então, aqui à frente, qual é o método que eu usei? Eu comecei a fazer esse método agora. E eu achei esse método muito interessante, prático e bem melhor. Uma vez que vai ajudar a tapar toda essa trança da minha testa, né? A trança da rasteira que está na minha testa. E também vai ajudar a tapar esses meus cabelinhos, que é o baby hair, que fica de lado. Fazendo com que esse entrelaçamento fique mais natural. Mesmo que o vento venha e me bata na cabeça, quando levantar o cabelo, eu acho que já não vão ver essa parte de lado do meu cabelo natural. E sim o cabelo que está com o entrelaçamento. Então, você vai prender a ponta e aqui eu apenas estou a usar uma tela, ok? A tela aqui não é dupla, ela é apenas uma tela que é bem fininha. Quando você faz assim, é só uma tela bem fininha para que não fique nada grosso aqui nessa parte da frente, né? Porque nós queremos tudo flat, tudo liso, para dar um ar mais natural possível. Então, você vem cozendo a sua tela da maneira que tu achares melhor, né? Porque cada um tem a sua opção, né? Eu, como sou eu mesma, muitas vezes eu só ponho agulha, né? Meto, tiro, meto, tiro. Às vezes eu também dou o nono na agulha e vou fazendo essa parte aqui. Então, vais cozendo a sua tela, como eu estou a mostrar aqui. E quando chegar a essa parte da curvinha, quando tu tens que curvar essa tela, nessa parte da curvinha, ok? Aqui mais ou menos, ou um pouquinho mais para frente, tu tens que cozer muito bem. Mete lá a agulha, a linha umas três vezes e dá um nó. Três nós, pelo menos, ok? Não sei se aqui vai mostrar. Olha aqui. Aqui é a parte onde eu vou terminar de cozer. E depois eu dobro, cozo normalmente, faço o outro lado da mesma forma. E sempre quando eu acabar de cortar a linha, dou um nó três, quatro, cinco vezes. Então, pessoal, vai fazendo isso até tapar toda a tua cabeça e evita chegar àquela, como é que eu posso dizer? Aquele ladozinho da closure, não é? Não trace onde fica o lado na lateral da closure, ok? Para não puxar a closure ou fazer que a closure fique amontoada. Evite levar a linha, a agulha para lá e cozer aquela parte. Então, eu cortei a rede aqui à frente e agora estou a fazer o meu baby hair, não é? Para dar uma disfarçada nessa parte aqui. Eu acho que combinou super bem com o meu baby hair também, que já estava lá a mostrar. Combinou super bem. E eu agora só tenho que passar gel ou qualquer produto que faça um desenho aí à frente do meu baby hair. Também passei esse produto que ajuda a cachear o cabelo e manter os cabelos cacheados, né? Para dar um brilho, um look melhor. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham amado. Faz favor de analisar este vídeo. Porque avaliar o vídeo é muito importante para o canal e desde já eu agradeço. Agora vamos ver o resultado final. Tchau. Tchau. Então, meninas. É por aqui que eu vou ficar, né? Este vídeo vai terminar por aqui. Eu espero que vocês tenham amado muito este vídeo. Por favor, não esqueçam de dar o seu like que é importante. Seu comentário é importante. E inscrever no canal é muito importante, meninas. E desde já eu peço a vossa ajuda para compartilhar este vídeo, né? Para dar outras coisas a conhecer no meu canal. Eu agradeço demais. Então, meninas. Eu vou ficar por aqui. O vídeo de hoje é mesmo este sobre relaxamento. Eu espero que vocês tenham amado. E a gente se vê até um outro vídeo, ok? Bye, bye.